Olá, bom dia. Estamos em pleno inverno, em dezembro, e vou fazer uma viagem maravilhosa agora, para um lugar que vocês vão ver somente quando chegar. E o mais legal é que vou, ó, Primeira classe. É, vamos ver se minha vida muda agora. Vambora. Hoje, estamos no African Safari. Vamos ver leões, tigres brancos, etílopes e os famosos cangurus australianos. Venha, vamos! I'll just love the other way. We'll have this land, a shining light. I wish I may, I wish I might. With all these dreams, I've come to... A giraffa. With all these dreams, I can't see you suffocate. I can't find no other way to try to make me feel good. You saturate, I can't be your way to try to make you saturate. I can't be your way to try to make me feel good. Why should I have to wait? Or I'll just love the other way? We'll have this land, a shining light. I wish I may, I wish I might. With all these dreams, I've come to end. I wish you were, you're not my friend. With all these dreams, I've come to end. I wish you were, you're not my friend. With all these dreams, I've come to end. I wish you were, you're not my friend. You're not my friend. You said you'd long to see the end. I'm alone, I know. I have a man. With all these dreams, I've come to end. I wish you were, you're not my friend. I wish you were, you're not my friend. I wish you were. After a billion raiders, they came the way away when you were. Agora vamos conhecer um animal que não existe no Brasil, os cangurus. Vamos! Olha que gracinha, olha que gracinha, esse canguru lindo aqui, olha que lindo, olha que lindo. Estes são os flamingos. Olha o crocodilo, está dormindo agora, bem pertinho. Estamos aqui em Cuebla, sim, em México. Estamos no safari e estamos bem próximos aqui do crocodilo. E esse crocodilo, olha, está um centímetro de mim aqui. E quero dedicar essa imagem a meu filho que eu amo, Zion Andrew. Papai te ama. Tchau. Tchau. Música Música Olha a Milady Zion. Olha a Milady Zion. Música 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 Música